O milho de São Jesus, como artista, essa é a minha obrigação, é o primeiro, valeu, liberar, 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 em Deus, Jesus. Ei, irmão, nunca se esqueça, é guarda, guerreiro, levanta a cabeça, gruta, onde estiver, seja lá como estou, tenha fé. Olha por nós, pastor, lembra da gente, no curso dessa noite, se vão, segue em frente, admiro os crentes, cá licença aí, vamos, alma da bela, porra, desculpa aí, eu me, se tu acende, meio pá, inseguro, que nem o vira-lata, sem fé, no futuro. Quem é quem? Meu bom, dá meu brinquedo de cura, moletom, porque os brincos que me vêm. Por que? A boquinha sou uma mulher ingrata, que te bebe, te abraça, te roube, te mata, desatenditar, vem pensar, só naquela, se uma boca ameaçar, me catar, o pico dela, o pico deu uma bela, ó. Vem que pode, então, vou em casa na missão, se trovar, na colab, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é, vontade comigo, inimigo não me quer, tocou a campanha, o fim, vai acabar meu fim. Conto pra parar, que eu copia a mina dele, se ela tava lá, fazia mentirota, eu nunca vi, toma banha, espírito do meu, vão. Talarim, que eu nunca fui, é o seguinte, ando sé, pelo sé, como 10 e 10 é 20, já, pessoal, 2 e soltou. E arenda sem saber, pra se ver, pode crer todos os vida louca presentes no painel. Quem é vida louca no líder, levanta a mão pro autor. Só tem vida louca aqui, hein, já tem os guerreiros de fé, é os guerreiros que lutam, tá ligado, batalha no dia a dia. Sofrimento, mas na rua ele não. Sofrimento, mas é pra resolver, se não é padrão, eu vou, fazer o que? Maladrão, eu não, ninguém é bom, se quer guerra, terá, se quer barco, tem novo, mas verme, verme, é o que é, aceitando o chão, sempre embaixo dos pés. E fala uma, duas, vem, se embarcar até três, vai cortar, cheque, mate, que nem um chagreis. Eu sou guerreiro do reto, tem sempre alta voltagem, um por um, é por nós, toma aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade, é causa e legitimar um rap, faz os gênios, os toques dos românticos, o bom. Puro sorriso de criança, onde foi os parceiros, tem que oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Númeroma, veguei, sabatão, na marginal, o que será? Será? É nó, ó, mata o final, e liga eu! E liga eu, e os irmãos, é o ponto que eu peço, papela, furgão, imortal dos sucessos, vida louca! Valeu, Racionais MCs! Valeu, Ideia! Valeu, Graciele! Te amo demais, assinado, Siloe! 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 Almoço, Siloe! Mandando pra mina dele, hein, valeu! Valeu, Siloe!